Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ângela e no vídeo de hoje nós vamos verificar se essas duas expressões são iguais ou diferentes. Nessa primeira, o que nós temos? 7 mais 5 ao quadrado. Então, quando nós temos, olha, 7 mais 5, percebam que eles estão entre parênteses, e isso tudo está ao quadrado. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é resolver o que está aqui dentro dos parênteses para depois resolver esta potência. Então, 7 mais 5, 12, 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é a mesma coisa que 12 vezes 12. 12 vezes 12, isso daqui vai ser igual a 144. Então, esse é o resultado dessa expressão. E dessa outra expressão aqui, 7 ao quadrado mais 5 ao quadrado, como que nós podemos resolver? Olha, 7 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Não tem parênteses, então eu vou resolver a potência, depois vou resolver essa outra potência e somar as duas. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, mais, ó, 5 ao quadrado é 5 vezes 5. 7 vezes 7, 49. Poderia ter feito direto, professora? Sim, se você sabe que 7 ao quadrado é 7 vezes 7, poderia ter feito direto, mais 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, 25. 49 mais 25, nós vamos ter 74. Então, percebam que estas expressões, elas são diferentes. Essa com resultado 144 e essa com resultado 74. Bom, pessoal, e esta foi a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Se gostou, deixa aí um gostei e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigada, até o próximo vídeo ou a próxima dúvida.